Está pronto, está um stress do caraco, está um stress, stress em cima da banda, calma pessoal, calma, logo à noite o saxo vai salvar isto tudo, o saxofone vem logo à noite, salva isto tudo, vai salvar a música, claro, vamos lá, bem, fui cagado, já voltei, já voltei ao estúdio, vamos lá começar com isto, claro, stick. Aham. Stick, stick laranja Stick, stick Stick normal Stick, stick Não sou pá Stick, stick Oh? Estou pá? Estou pá Estou pá Estou pá Estou em pé Stick, stick Ascon para Stick, stick Não sou em água Stick, stick Em pé Em pé Em pé Em pé Homem Oh não 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 nãoУ啊 Tá maar real sou gache de baixo Oh, estás muito mal a aproveitar desta marca Estás muito mal em braguadinho? Estás? Parece que só tocas que vais uma vez por ano. Este palhaço está, tecnicamente, muito envolido. Tocas-te muito bem. Tocas-te muito bem, está? Está muito bem? Está muito bom? Faz lá isto outra vez. Faz lá isto outra vez. Passa-se. Triga-te bem. A tocar assim, deve ser só gajas para o stick. Deve ser só gajas para o stick, não é? Não, o gajo não vai ser que apoiado. Stick, stick. A luz da vela. Stick, stick. A janela. Stick, stick. Na praia. Stick, stick. Há mais de dois anos que eu já não coiso. Evet. Deixa eu ver. Zca, estca. Luz da vela. Tadela. Deixa eu ver. Vos anos que eu já não coiso. Tadela. Peça, estca. Luz da vela. Tadela. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 A bala-bala Bella, let's close. A bala-bala Bella, let's no show. let's not go! Let's go! let's go! Opa, se tu soubesses o nojo que me metes, repugnas-me ao máximo, causas miasco. Vamos lá agora, uma mensagem colada, vamos fazer uma mensagem, uma mensagem para este milénio que já está a decorrer, para os dois mil milhões de indivíduos que já estão neste milénio. Dois milhões de carros. Mensagem profundíssima, longuíssima, treze minutos. Oh, 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 dois, três, quatro. Obrigado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bom dia. Nós somos os estumetes dojo e estamos aqui para vos dar uma menção de moral. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Opa, não era aqui, não era! O lado do cara é mais conhecido que eu chamo de equipa Que trabalha o dinheiro que eu trabalho a fazer o livro Basta usar-nos a instituição sanitária Na constituição universitária Quem está no quarto da vida latina Entrar-se a porta-feira e a sua pessoa na da signa Deu-se a 멋u de equipe de novo Algum-garão-tavam-a-scolbido Ch�-lou, mambo, abeus dos índices E veus do mês do giro Acideres de me, deus do fim do ensaio A claração do no plato de supois do debesinho Já me que enche o joelho estará no mesmo de levar um pouquinho A gente está todos dentro de todas as coisas que vai estar tivesse em mãos de quê Entramos todos na trávida do que ser E quando haremos certos que chegassem Verão que tem um pouco que as amassem E faremos nessa parte inferior E o que faremos é o que 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 é Pois é, pato! Vai com os direitos! Aspenso! 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 Sim, sim, sim! Constitução universitária! Constitução dom eyeshadow primária! Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah! Era aqui que eu devia chegar! Há consciência recímica do escudante! Quando se trata de só fazer além, em que o forteixo dos espreios com o vício dos municípios de vezes em consequências, Os mudançados e órgãos do sol e o brilho do estado de gelo Há falas de cada volta, e hoje também dá privadas para os poderes A deputada-se do meio do mundo Agora, quando se trata de resistir o final mundo a ordens elegíveis Não a pensar nem se injustas Através do solitário à propriedade civil Dizer... Não está certo! Não posso! Disse o estudante é incapaz Porque o estudante é um danço O estudante é um protótipo de guisópolis Eu ouço o transbato que oculto a fazer no tempo A prestígio e com os provisores E com o barco-linhos E com os provisores Agentes do CIS Vamos todos subir as cabas momentais E com o barco-linhos do céu Participar nos partenais Não necessitais Não necessitais nos defesados Não necessitais nos defesados E com o barco-linhos do céu 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 Ainda não me torna, mas não me enganar Nós podemos conquistar, e não se desligar com fé Sons-Fertil do ar Sons-Fertil do ar Sons-Fertil do ar Sons-Fertil do ar São sete por levar-te São sete por levar-te Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Os rapazes que eu vou lá Veja aquela, a prova Aquela A Luz de Cristal, a Luz de Cristal A Luz de Cristal, a Luz de Cristal A Luz de Cristal, a Luz de Cristal A Luz de Cristal, Luz de Cristal Viva a Luz de Cristal Cada um a fazer o portão da sua patulada Nesta grande casa do passe Que eu me afinava Era uma pessoa medesta Mas estava muito quieta Falada A ter o que acontecia E a sua madeira me disse I am a NIST E SAX O meu É o que acontece Às vezes Que eu me afinava Que eu me afinava Mas estava muito quieta Falada A ter o que acontecia E a sua madeira Eu me afinava Eu percai Non-pronspímo Aquela Que pensiona Que sabe o fumo Como estas duas divisas A ter o que acontecia が que abrem as perversas para indicar propinas. Nesta porcaria toda sabem o que é que eu acho? A torre da universidade e a Rira Baixa. Tchau, tchau.